Em evidência com Emílio Pagani Apoio Cultural Madeireira Visiac Onde você encontra tudo para sua construção Com os menores preços e os produtos de qualidade Faça uma visita Apoio Cultural Madeireira Visiac Onde você tem esse sucesso aí, a mulherada? Como que ela? Com esse sexto ano de sucesso aí? 22 anos, sou Pedro e ganho verbo Não, mas... Comentou, com certeza? Com certeza, claro, mas Pra você lidar com isso muito bem A mulher que vem e fala assim Fizesse uma mulher Mas, não, não E esse lado desse gás que acerta Tem um homem que ser famoso e comodem? Ele é no rosto, você sempre diz coisas O que é que ele importa? A mulher que seria soberana É uma pessoa dele, ele está E o pessoal aqui, ele está E as vezes tem um trago E nesses atos que você dá Os pessoal com ele, as filhas, as filhas Chega a incomodar, mas A vida inteira, as vezes não, né? A gente tem uma mulher que tem um homem A gente tem um homem que está vendido A gente tem um homem que está vendido Mas eu sempre estava vendido isso aí Entendeu? A gente tem um homem que está vendido A gente tem um homem que está vendido E o que é que A pior foi que o trofé de Salvador Entrou um trofé de Salvador Que eu queria fazer essa E é... O primeiro é só de melhor futuro E o melhor do que é famoso E o cara da mão de Salvador E daí eu estava chegando o troféu na mão E eu sai e tal mas aí é o que está acontecendo o atalho o 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